A bola passou ali por cima do Diego Souza, chegou com o Patrick, o Wendel tenta marcar, Patrick entrou na área, gol do esporte de Patrick, Patrick, uma pancada do Patrick, depois de uma arrancada pelo meio, olha só onde ele pegou a bola, partiu, foi pra cima da marcação, tirou o Renato.